Música Dando continuidade então aos nossos conteúdos de entrevista, a minha tarde está maravilhosa. Eu estou falando com pessoas extremamente especiais e agora eu estou com a Carol Manciola e ela é a autora best-seller do Bora Bater Meta. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Mari. O que você está achando do evento? Nossa, eu nunca tinha vindo nele presencialmente, é muita coisa acontecendo, é muita gente, é muito encontro, que eu acho muito legal, né? Então você esbarra ali numa pessoa conhecida, assiste um conteúdo legal, sai, vai para outro. Eu gosto dessa coisa com muita informação, combina comigo, então eu estou adorando. Show de bola. Carol, vamos lá para a gente gerar conteúdo de qualidade, né? Seguinte, você falou na sua palestra, eu até vou ler a frase porque ela tem início, meio e fim bem organizada. Vendedores não serão substituídos por máquinas, mas vendedores que se comportam como máquinas, sim. Produz isso para a galera, por favor. Primeira coisa, você que está me ouvindo, gente, assim, essa frase é falada num contexto, tá? Porque na hora que a gente fala lá fora de contexto, a pessoa fala assim, como assim? Mas é a pura realidade, né? Então assim, a gente vê que o mundo mudou, a maneira de consumir mudou, a maneira de comprar mudou, a maneira de se relacionar mudou. E hoje o vendedor, ele tem um papel muito mais estratégico na venda. O papel do vendedor, ele é muito menos músculo, muito menos perna e muito mais cabeça e muito mais a inteligência, né? Então, se o vendedor, ele se comporta de uma forma automatizada, para que que ele é necessário? Então o vendedor, ele existe porque existem desafios, o vendedor existe porque existem objeções, o vendedor existe porque a empresa não é perfeita, o vendedor existe porque tem um outro produto que tem entrega similar com preço menor. Então assim, o vendedor que simplesmente repete um script, faz uma entrega automatizada, não se preocupe em entender o cliente, e sim falar só sobre o que ele vende, ele vai ser substituído por uma máquina. Porque ele passa a ser muito mais um empecilho à compra do que alguém que auxilia a compra. Então, por exemplo, você chega numa loja para comprar um sapato. Você fala, eu quero um sapato preto da marca XPTO, número 35. O vendedor vai lá, pega esse sapato e te entrega. Você compra. Ele vendeu ou você comprou? Na boa, você comprou. Aí eu fico pensando, meu, esse cara só fez demorar, porque ele subiu no estoque, trouxe um monte de coisa que eu não queria. Ficou tentando me empurrar um cinto, uma bolsa, e tornou o meu produto mais caro, porque provavelmente aquilo que eu comprei deu uma comissão para ele. Então assim, ele era desnecessário naquele momento. Por quê? Porque eu sabia o que eu queria, tanto que hoje a gente acaba migrando muito para o digital. Então, quando você não precisa de apoio de um vendedor, você vai para as plataformas digitais. Então, dentro do ambiente presencial, o vendedor que se comporta desta forma, ele vai ser substituído, sim, por uma máquina. Essa é a mais pura realidade. Eu acho isso bem bacana. Eu quis trazer a frase em si, porque ela é chocante realmente, como você mencionou, mas ela tem todo um sentido dentro de um contexto que a gente está atuando aqui. Dando sequência nessa linha de raciocínio, esse tipo de evento. A gente tem muitos expositores aqui, com seus times de vendas, que esse trabalho, muitas vezes, ele é orquestrado pela área de marketing, junto a uma diretoria. E a área de vendas, apenas é convidada. Não cria-se uma estratégia por trás, não desenha o porquê estamos nesse evento, qual é a meta. O contexto em si, acaba que esses tipos de eventos, eles não são eventos baratos, para quem está expondo. Existem alguns custos envolvidos, até mesmo para colocar toda a energia da equipe aqui. Como melhor trabalhar essa efetividade numa participação de um evento como este, de uma empresa que esteja nos ouvindo, e queira ser assertiva, do tipo, não, eu vou participar de um evento, ele é caro, mas o meu target, meu ticket médio ali, do meu lead, ele vai ser convertido, porque a gente tem essa, essa e essa estratégia. Você falou a palavra certa, que é a estratégia. Então, assim, tudo deveria partir de uma estratégia. Então, estar num evento como esse, tem vários motivos. Você não necessariamente está aqui somente para capturar leads. Em algum momento, você está aqui para se relacionar com o seu público-alvo, em algum momento, você está aqui para fazer fortalecimento de marca, em algum momento, você está aqui para poder reforçar a sua autoridade. E acho que o primeiro ponto, quando você vem para um evento como esse, é definir assim, o que é que eu quero desse evento? Eu quero entregar valor, ou eu quero extrair valor? Então, muitas vezes, na hora de fazer um processo em marketing, tem que estar de mãos dadas com vendas, para que ele seja, eu vou falar isso, depois eu vou apanhar um monte, mas para que ele seja um suporte, nesse caso, a estratégia comercial ou não. Então, se o objetivo desse evento é gerar lead, tem que estar muito conectada com vendas. Se esse evento, ele tem como objetivo agregar valor, é outra história. Então, acho que tudo começa daí. E aí vem a maneira como você se posiciona dentro do evento. Então, assim, você passa, né? Tem a história da sacola. Ah, dá uma sacola enorme com papel dentro, para quê? Para as pessoas ficarem circulando pela feira. Isso é uma estratégia de exposição de marca. Então, você está fazendo com que as pessoas despertem a curiosidade sobre aquela marca, reconheçam isso. Esse é um dos motivos. Aí você tem também o coletor de leads. Então, no nosso crachá, tem aqui o QR Code. Aí você mal falou, e a pessoa fala, já posso escanear o seu crachá? Aí depois te manda uma mensagem, assim, né? Que eu acho muito engraçado. A pessoa escaneia o seu crachá, não conversou um segundo com você, e é, Carol, conforme conversamos lá, no evento XPTO... Então, assim, é um desperdício, quando você vem para um evento desse, e você não tem uma estratégia muito bem construída, e uma execução, melhor ainda. Quando você fala assim, ah, a gente investe num evento desse, e vendas vêm como convidado. Ok, vendas vêm como convidados, se a estratégia não for uma estratégia de vendas. Eu, por exemplo, hoje, no meu negócio, a gente participa de várias feiras focadas. E o nosso objetivo nessas feiras nunca é vender. É gerar conteúdo, para que as pessoas depois queiram comprar da gente. Então, neste caso, o meu time comercial, quando vai, ele vai muito mais para fazer relacionamento. Ele manda mensagem para os clientes, fala, olha, eu vou estar lá, passa para tomar um café, vamos conversar, etc. E nisso, nessa estratégia de geração de conteúdo, acaba gerando algum tipo de proposta, acaba gerando uma venda. E aí, tem um pouco disso também. Como é que você mensura o ROI, que é o Return on Investment de um evento como esse? Ele é, existem maneiras e maneiras de medir. Você pode fazer isso no final e dizer assim, cara, a gente gerou tantos leads, essas leads converteram em tanto de vendas, e fazer uma ligação direta. É uma estratégia. Aí, tem que garantir que a galera vai preencher no CRM, exatamente de onde veio cada lead, é que a gente vai conseguir fazer esse rastreamento, quando ele for natural. Tem a outra coisa de você medir, que é, por exemplo, por exposição de marca. Então, o evento saiu na mídia, então, você pode fazer aquela conta para saber quanto você teria gastado. Então, assim, existem muitas maneiras, mas, para mim, o principal ponto, em qualquer evento, em qualquer movimento, em qualquer canal de tração, é qual é o seu objetivo com aquilo. Se no final, você fala, cara, cumpri meu objetivo, valeu a pena. Se você não cumpriu o seu objetivo, não valeu a pena, independentemente de qual seja ele. Perfeito. E aí, a gente entra numa composição que eu acredito que seja uma das grandes dores do mercado hoje, alta performance. Assim, é um assunto que todas as empresas que eu converso têm esse problema. Como trabalhar a alta performance dos vendedores? É num processo de contratação, é num processo de treinamento, é num processo de comunicação integrada da empresa e ferramentas. Acredito que seja um pouco de tudo, né? Talvez você fale assim, Marina, é a sala da mista inteira. Mas, aonde está o gap ou aonde está o grande diferencial? O que eu consigo ali falar? Aqui, ó, se você fizer isso daqui, é o segredinho que vai ajudar. Excelente pergunta, Maria. E, assim, a gente começou falando que vendedores que se comportam como máquinas, eles vão ser substituídos por máquinas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro, assim, é nem tudo é culpa do vendedor. Olha eu fazendo o contraponto a mim mesma, né? Então, assim, a empresa não pode dizer que a alta performance do vendedor tem apenas a ver com a sua performance. Então, quando a gente fala em contratar ou formar ou desenvolver ou ter uma equipe de alta performance, a primeira pergunta é o que é alta performance para a sua empresa? Porque alta performance pode ser bater meta. Você pode ter um time que bata a meta e você pode reclamar da performance dela porque ela não entrega mix. Você pode ter uma equipe que bata a meta, mas você pode reclamar da performance dela porque ela não fideliza o cliente. Então, assim, o primeiro ponto é definir o que é alta performance para essa empresa. Que isso vai alicerçar a cultura de vendas que é construída ali dentro. Então, assim, eu quero vendedores que... Qual é a identidade desse time? Qual é o papel? Qual é a clareza que eles têm desse papel? Então, eu sempre comparo com relacionamento. Ah, eu quero encontrar um homem dos sonhos. Defina um homem dos sonhos porque para você é uma coisa, para mim é outra. E lembre-se que ele vai ocupar uma vaga e que você também tem que ser a pessoa dos sonhos já que você quer um homem dos sonhos. Então, às vezes, as empresas, elas exigem do time comercial algo que não se sustenta porque elas não dão esse suporte. Então, o primeiro passo é definir o que é alta performance. Segundo passo, ela tem que criar uma cultura que fortaleça, que incentive isso. Então, por exemplo, ah, para a gente, alta performance em vendas é ter foco do cliente. Poxa, a empresa diz que quer ter foco do cliente, mas ela é totalmente focada em venda de produto. Ah, então não vai ter alta performance. E aí, isso casa com uma outra questão que é quais são os incentivos que eu dou para esse time. Por quê? Porque o time vai ser drivado pelo incentivo. Não que o vendedor esteja só atrás de dinheiro, tá? Eu acho também importante desmistificar isso. O vendedor, quando ele se apaixona pelo produto, quando ele se apaixona pelo impacto que aquele produto causa, ele tende a ter uma alta performance. Mas, se eu sou drivado para volume, eu vou focar em volume. Se eu sou drivado para mix, eu vou focar em mix. E aí é que eu acho que vem essa questão de como que você cria uma formação que contemple tudo isso. Então, a maneira que você contrata, quais são os guides que você coloca lá. Então, você quer contratar a gente super estratégica, mas você na entrevista só observa se essa pessoa é comunicativa. Aí você contrata alguém comunicativo, extrovertido, somebody love, dá para ele e põe ele em Excel, ele não vai ter alta performance. Então, a contratação é um desafio. Depois, o processo de formação. Então, muitas empresas fazem o quê com o vendedor? Cara, está aqui o seu smartphone, está aqui o sistema de vendas da empresa, aqui tem um book para você estudar o produto, uma semana de onboard, assistindo a uma plataforma de treinamento chata para caramba. Uma semana depois, está aqui a sua carteira de clientes, boa sorte. Então, eu preciso formar esse time. Formar esse time é dar a base. Que mercado é esse que você está inserido? Qual é o que acontece? Qual é a cadeia de valor? Qual é o que é diferencial para esse cliente? Quais são os desafios do nosso produto para o bem e para o mal? Ou seja, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim? Tem que dar real no largado. Tem que ter todos os argumentos ali, né? Exatamente. Então, assim, se você maqueia o que o vendedor vai ter na mão, ele vai se frustrar em algum momento e ele vai frustrar a empresa. E aí, você tem todo o trabalho de desenvolvimento, que é você sair do quê? De cobrar só a meta, só o indicador e começar a partir para o como. Que é o acompanhamento, ver como está sendo feito, dar feedback. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Existe uma liderança. E eu sempre digo, né? Eu nem sei se eu posso falar isso, mas, assim, o buraco das empresas é mais em cima quase sempre. O desafio quase sempre é muito mais no topo. Então, é qual que é a estratégia, qual que é a cultura que vai sustentar isso, como que a liderança vai se comportar? Porque, assim, se o time não tem alta performance, na boa, problema é seu, gestor comercial. Então, não dá para culpar o time. O desafio é seu. Você contratou, se não foi você que contratou, foi você que manteve, foi você que treinou. Então, assim, é muito importante que a gente traga a luz para a liderança, porque, no final das contas, essa conta é dela. Perfeito. Ai, meu Deus do céu, que coisa boa. Adoraria ficar aqui com você, mas um montão, Carol. Tem um monte de coisinha na minha cabeça já matutando aqui de perguntas consequenciais a essas, mas o nosso tempo está limitado. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e pelo seu deslocamento todo para cá também, que eu estou sabendo que você é lá da Bahia, de Salvador, de Salvador. Mas eu moro em São Paulo. Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Ah, você mora em São Paulo. O deslocamento hoje para sair de uma palestra de manhã para comer para cá. Ah, eu achei que você estivesse vindo de lá para cá. Não, show de bola. Então, está mais tranquilo, está mais perto por aqui. Então, muito obrigada, Carol. Foi um prazer conhecê-la e ouvir um pouquinho mais sobre os seus conteúdos também. Eu que te agradeço, Mari. Obrigada aí, pessoal, pela audiência. Show de bola! Olá, pessoal. Olá.